Dender Windeck, Bélgica, é nesta pequena cidade a 20 quilômetros de Bruxelas que mora há dois anos o ciclista brasileiro Vanderlei Magalhães. Uma cidade tão tranquila que nesta época de frio com apenas um grau positivo, quase não se vê ninguém pelas ruas. O goiano Vanderlei Magalhães, de 27 anos de idade, casado, mora num apartamento de três quartos. E no momento está sozinho, pois a mulher dele foi ter o segundo filho no Brasil. Uma maneira de matar um pouco a saudade de Goiânia é ouvir música sertaneja. Muita saudade do Brasil? Bastante. O Brasil sempre faz a gente pensar naquela coisa maravilhosa que é o nosso país. Então o coração está aqui, o pensamento está lá e vice-versa. A Bélgica está para o ciclismo, assim como a Inglaterra está para o automobilismo. O país tem sete equipes profissionais. E Vanderlei Magalhães acaba de renovar contrato para a segunda temporada na equipe Lotto, a oitava colocada no ranking das 55 melhores do mundo. A equipe é sediada em Bruxelas, uma cidade que impressiona sobretudo pelas antigas construções, aos estilos gótico e barroco. A apresentação da equipe foi feita no imponente castelo de Gravenhof, numa festa que teve a presença de autoridades da Bélgica, patrocinadores e o maior nome do ciclismo mundial em todos os tempos. O belga Edi Merckx, o Pelé da modalidade, o maior ídolo do esporte no país. Vencedor da Volta da França por cinco vezes, Merckx, hoje com 49 anos de idade, fabrica bicicletas e é amigo pessoal de Vanderlei Magalhães. Ele acha que Vanderlei pode trazer muitas alegrias para a equipe. Diz que ele é um grande sprinter e já demonstrou isso no ano passado, principalmente em corridas por etapas. Acha que ele pode ser um grande sucesso. A Bélgica é o país do ciclismo, mas as principais provas acontecem na França, de onde vamos mostrar daqui a pouco como funciona uma equipe profissional e as primeiras provas. A equipe Lotto tem 20 atletas, 17 belgas, um russo e dois brasileiros. O outro brasileiro da equipe é o paranaense Mauro Ribeiro, de 29 anos de idade, que mora na França há nove anos. O pessoal de apoio é formado por seis massagistas, sete mecânicos, dois diretores e um médico. O trabalho de equipe funciona antes e na hora da corrida. É um esporte individual, pelo motivo que é você que pedala, mas você sempre precisa ter aquele espírito de equipe, para aquela ajudinha que precisa, por exemplo, furor, ter um companheiro do lado, quando o carro está distante dois, três minutos, para passar a roda, ou para dar um apoio, no caso, fazer um esforço, tem cem metros para tirar a diferença, ter um co-equipe, que ele chama, que é para dar aquela diferençazinha, para ele não se esforçar. O calendário do ciclismo profissional marca provas para quase todos os dias. As equipes se dividem para disputar todas as competições. Vanderlei Magalhães, por exemplo, vai disputar 140 provas, num total de quase 20 mil quilômetros, o dobro da distância da França ao Brasil. Haja fôlego, né, Vanderlei? É, realmente, 20 mil quilômetros é uma distância bastante considerável, mas isso faz parte da temporada. Essa bicicleta aqui é feita de materiais leves e resistentes, como fibra de carbono e titânio, pesa nove quilos. E você, quantos quilos está pesando? Estou pesando 64 quilos. Você pesa quanto? Eu estou... Correr de bicicleta é fácil para quem é do ramo. E aí estão as maiores feras do mundo para as primeiras provas da temporada. O Tour de Bessérgis é disputado em cinco etapas, passando por pequenas cidades do sul da França. O inverno europeu castiga os ciclistas com frio e chuva. As provas passam por pequenos vilarejos ao longo do percurso, com sítios produtores de uva em toda a paisagem e vales belíssimos. São 692 quilômetros de provas. Vanderlei Magalhães e Mauro Ribeiro correm no bloco intermediário, onde se destacam o holandês Jean Van Poppel, o belga Wilfried Nellyssen e o francês Christophe Larusqueta. Os ciclistas mal têm tempo de observar paisagens impressionantes, como as muralhas que cercam a cidade de Aiguesmortes. Um público de todas as idades e sem muito barulho sempre comparece em grande número a cada chegada. O Tour de Bessérgis é vencido pelo holandês Jean Van Poppel. Para Vanderlei Magalhães e Mauro Ribeiro, as primeiras provas da temporada serviram como início de preparação para as provas mais...